Olá, você está no All Carros, eu sou a Rafaela Borges e hoje é dia de conhecer o BMW i7, versão elétrica do Série 7 e recém-lançada no Brasil. Seu preço? Quase R$ 1.300.000,00, justificados por coisas como cinema a bordo, faróis de cristal, portas elétricas. O modelo tem quase 550 cv de potência também, então vamos conhecer! Nós vamos falar de visual, mas vamos falar menos de visual do que do interior desse carro, porque o interior merece uma atenção especial. Vamos começar aqui pelo farol de uso de urno, esse aqui ó, a Latoro, hein? Brincadeirinha, mas é, é sim, esse farol pequenininho aqui em cima, é, uma das primeiras vezes que a gente viu no Brasil foi com a Toro, mas aqui nós temos ó, veja aqui ele brilhando, cristais Svarovski, é isso mesmo meus amigos, faróis de uso de urno de cristal Svarovski. O principal tá aqui, ele é full LED anti-ofuscamento, com esses dois elementos aqui ó, direcionais, pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, vai se ajustando de acordo com a iluminação, de acordo com os carros que estão à frente ou que vêm na direção oposta. E a grade frontal, hein? A BMW já sumiu mesmo, a grade frontal agora é grande, na forma do duplo rim. A gente tem isso no M3, tem alguns carros que estão mantendo ela menorzinha ainda, como série 3, mas aqui, grande, bem grande, dá uma comparada aqui ó, com a dianteira do carro. Ela domina essa dianteira, ela invade o para-choque. É uma grade frontal que, embora semelhante a de muitos carros a combustão, é fechada, porque carro elétrico não precisa de grade aberta. Aqui embaixo, nós temos aberturas pequenas até, pra outros sistemas, que não são motor. Por quê? Não tem motor ali no capô. Os motores, dois, ficam nos eixos do carro, o dianteiro e o traseiro. E esse capô aqui, então, é pra quem? Você vê que tem até uma abertura, mas não abre. Ele não abre na concessionária, obviamente, você consegue abrir aqui embaixo. A gente vai conseguir ver, se conseguisse abrir, o motor elétrico do eixo dianteiro, todo o sistema elétrico do carro. Então, partindo pra lateral, nós temos aqui rodas de 21 polegadas. 21 polegadas tem que ser, né? Porque um carro desse tamanho, se colocar rodas pequenas, fica uma coisa completamente desproporcional. É uma roda da divisão esportiva M, você pode ver aqui o logotipo da divisão esportiva M, ou Motorsport, com as pinças de freio na cor azul, nesse caso, que é uma das cores da divisão. E elas não são muito abertas, não, apesar de diversos raios, são rodas mais fechadas. Isso não é regra, mas é uma coisa comum de ver em carros elétricos, porque traz benefícios pra aerodinâmica, consequentemente pra eficiência energética. freios a disco na frente, freios a disco atrás. E você vai perceber durante o vídeo que o carro é repleto de sensores. Olha um aqui, e ó, ali embaixo, naquela parte preta, logo embaixo das portas, outros três sensores. É pra sistema semi-autônomo, também pra abertura das portas. Vou mostrar isso pra vocês daqui a pouco. Mas, veja aqui, as dimensões do carro, o carro é imenso. Ele tem 5,40 metros de comprimento, entre-eixos de 3,21 metros. Coisa de picape, né? Só que a picape geralmente divide o entre-eixos com a caçamba. Aqui não. Silhueta, muito bem definida, como de sedã. Três volumes certinhos, você pode ver um, inclusive, imenso, né? O da frente. O segundo, e o terceiro por ali. E note aqui do lado, ó. Vamos dar uma olhada? Olha isso aqui. Esse desenho aqui. Você vai ver também no teto panorâmico, é um desenho que se ilumina durante a noite. Lá no salão de Frankfurt, a Mercedes-Benz mostrou um protótipo CLA Concept, que vai dar origem a seus carros elétricos próximos, que tem uma coisa semelhante, mas uma visão conceitual, né? Que deixa tudo mais exagerado. Aqui nós estamos falando de um carro definitivo, um carro de série. Olhando a traseira, eu li em algum lugar que a traseira teria um aspecto um pouco retrô. Quero saber o que você acha disso. Eu achei que ela é zero retrô, ela é super moderna, super contemporânea, e muito bonita. Aqui, nas lanternas de LED, você pode ver esse detalhe aqui, ó, de aço escovado. A inscrição X-Drive 60, que é a única versão do i7 disponível no Brasil, por enquanto. E mais sensores, mas são muitos sensores mesmo. Também com tudo que esse carro faz, né? Não teria como ser diferente. E aqui, i7, a versão elétrica do BMW, mais luxuoso do mundo. O série 7. botãozinho aqui pra abrir o porta-malas. 500 litros de capacidade. Dá uma olhada. E tem esse step aqui, ele é de uso temporário, não com as rodas de 21 polegadas. E de acordo com o BMW, tem que ter. Tem que ter, porque a legislação, se esse carro tivesse pneus run flat, não teria, mas não é o caso. Ele não tem os pneus run flat. O que você pode fazer, mas segundo a BMW, sob o risco de levar multa? Tirar o step e ter um kit de reparos pros pneus. Os carros da Porsche, que vem com o step aqui, usam essa solução. Você pode comprar na concessionária, mas a BMW diz que, palavras da BMW, com isso você está sujeito à multa, você não está cumprindo a legislação. Então, pra ficar na lei, tudo certinho na norma, isso aqui, o step ocupando o espaço do porta-malas e ali, um dos carregadores. O carro vem de brinde, tá? Gratuitamente. Com três carregadores, um pra sua casa, outro pra sua casa de campo. Dois deles são de 22 kilowatt-hora. As portas do I7 merecem um capítulo até a parte. Eu vou começar aqui, é um pouquinho distante, abrindo. Aí você pode ver que ela abre e vem. Abre completamente, mas se tiver alguém ao lado, então eu vou fechar a porta. Também, ó, só apertando este botãozinho, ela vai fechar. e agora eu vou abrir de novo, só que eu vou ficar aqui do lado. Então, ela destrava, mas não vem adiante, porque o sensor, e ó, sair, ela vem. O sensor mostra que eu tô ali do lado, ou eu, ou algum objeto, um carrinho de mercado, então ela não vem adiante. E aí o fechamento. Louco, né? Só que por dentro, eu também consigo fazer isso de determinadas maneiras, de várias maneiras. vou mostrar pra vocês, por exemplo, no banco do motorista. Vamos lá. Dá uma olhada aqui, a porta bem aberta. Pra fechar, basta que eu aperte esse botão, fechar e abrir, mas eu não vou fazer isso não. E ela vai fechar mesmo assim. Como? O que que eu fiz? Basta apertar aqui o freio que ela fecha. Então eu vou mostrar pra vocês agora, de outro ângulo, abrir a porta, ela está aberta, veja aqui o meu pé, freio acionado e... Que isso, hein, gente? Lembra que eu falei que o carro tem 3,21 metros de entre-eixos? Então, olha o espaço interno. Olha o espaço que sobra aqui. Agora o ponto negativo pra levar 3 pessoas não é tão legal, porque o túnel central é super alto, algo até incomum em um carro elétrico. Mas não é nem o espaço a coisa mais legal desse carro. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. O console retrátil. Que bacana que ele é. Aqui a abertura. Tudo bem diferente, né, nesse carro. Mas... Dá uma olhada nisso aqui, ó. O que que será isso? Então... Aqui nós temos uma tela pra comando geral das funções traseiras. Do outro lado também temos. E aí, ó... Deixa eu mostrar aqui pra vocês o carro, que é um cinema. Fechando as cortinas, ele se prepara para... Olha isso. É uma tela com mais de 30 polegadas pros ocupantes de trás. A gente vai ter que entrar lá dentro pra ver isso, né? Mas antes de entrar uma outra função nos bancos, eu vou colocar nessa posição aqui. E, ó... Ele tá se preparando pro que você vai ver agora. E aí, ó... Aí está uma primeira classe aqui no banco de trás com direito à almofadinha. Que isso, hein, gente? Os handover tem algo semelhante, mas sem essa tela toda aqui. Então, agora aqui bem folgadona eu mostro pra vocês detalhes da tela. Aplicativos como Prime Video, Netflix, já vem com o modelo. Ele tem internet a bordo 20 giga por mês num plano gratuito da BMW. Se você não quiser se de 20 giga quiser mais, aí você pode assinar com a sua própria operadora. E... É sensível ao toque acionando aqui o Netflix. Por exemplo. Agora pra coisas como o YouTube. Deixa eu voltar aqui. No YouTube, que não é nativo, né? Voltar aqui. Isso, não é nativo. Então, ó... Eu vou vir aqui no... Fire TV. E é aqui que eu vou comandar. Então, ok pra ele voltar. Certo. Então, vou selecionar um vídeo aqui. Ah, é mesmo. O YouTube não dá pra eu colocar assim, gente. Sorry, sorry, sorry. Vamos pegar um vídeo qualquer. Bugatti Veyron. E aqui está ele, ó. Olha a qualidade da imagem. Eu tô sem o volume no momento, mas o som também é muito bom. mas eu quero que você veja aqui a imagem que impressionante que é. Outros comandos que eu tenho pra tela a inclinação são duas, tá? E também o zoom. Aqui eu tô no zoom central. Posso colocar sim e posso colocar também a tela inteira. E aí, olha o jeito que fica. Que legal. É muito impressionante essa tecnologia do BMW 7 possivelmente isso é a coisa mais legal que ele tem. Outra coisa que eu comando por aqui é o My Mode. Alguns modos que não são de condução são do carro mesmo eu posso comandar aqui mesmo. Só os de condução que não, que são eficientes e o esporte. Eu tô no teatro eu vou colocar no Relax e aí tá acionando a massagem aqui nas minhas costas eu vou mostrar daqui a pouco coisas sobre a massagem e aí quando eu coloco o expressivo ele vai abrir o teto solar olha aqui o teto solar que legal e ele mudou as luzes dá uma olhada aqui no banco pra outra cor no Digital Art as luzes também modificadas aqui na frente pra outra cor e aí tem o personal que é onde eu vou definir tudo o que eu quero aqui no carro e voltando aqui pra banco deixa eu colocar aqui nós temos os modos de massagem e ó massagem nas costas olha quantos programas eu tenho outra coisa que eu posso fazer aqui deixa eu voltar aqui eu vou ter que dar uma volta porque eu não soube mudar eu vou vendo aqui ó se eu quiser selecionar aqui os locais em que a massagem vai ser aplicada também tem a intensidade que eu deixei no máximo e a velocidade e aí pra desligar a massagem é só fazer isso aqui ó então off on bem intuitivo também o carro aqui acabamento de madeira os comandos pro ar-condicionado nós temos um porta objetos por aqui e onde estão as entradas USB aqui ó entradas USB do tipo C agora essa abertura serve também pra eu colocar de repente até um pendurar um casaco assim ó isso é o que o pessoal da BMW explicou passando agora aqui pra frente vamos dar uma olhada você pode ver que essa parte aqui ó também é feita com aquele polímero que eu vou te mostrar melhor na porta que lembra uma joia acabamento usa bastante madeira e aqui no console central nós temos o botãozinho do câmbio de cristal e aqui cristal também tudo cristal Svarovski tá e Svarovski aqui já é um polímero mas que lembra cristal também muito black piano e os comandos aqui pros modos todos sensíveis ao toque o do volume também é de cristal na verdade não sei se é de cristal não pode ser o polímero plástico tá cristal confirmado é esse aqui e agora aquela olhada no teto solar com a telinha reclinada dobrada na verdade olha essa dianteira meus amigos voltei o banco pra posição normal pra você ver o uso de madeira aqui no acabamento da frente também olha que coisa bonita por ali ó um carregador de smartphone sem fio e aqui a gente tem o porta objetos não muito grande né até que eu esperava mais desse porta objetos aqui você vê onde estão as entradas USB da frente aqui na porta o acabamento é de couro com a costura aparente cristal aqui no comando pros bancos elétricos e aqui ó é um polímero que lembra cristal iluminado na cor que eu escolhi tem sistema de memória pro banco tudo aqui nessa parte e esse é o design que a Bowers e Wilkins desenhou exclusivamente pro BMW i7 abertura da porta pode ser feita aqui também além daquele local lá dentro que eu já mostrei muito uso de black piano por aqui os bancos aqui estão eles bancos revestidos de cor perfurado nesse caso aqui com a cor caramelo console central a gente mostra de pertinho na verdade já mostramos né com tudo de cristal o volante e as telas aqui que são as típicas telas da BMW que estrearam no i7 vamos fechar a porta aqui mais uma vez pra você ver aquele esquema e passaram a fazer parte de todos os demais carros o sistema operacional aqui é o mesmo que você já conhece aqui nós temos a home vou passando a mão aqui ó pra ter as funções do carro e aqui a parte com os aplicativos ele tem a Alexa nativa né a Siri isso não é novidade não outros carros da BMW já tem o mapa nativo com a função pinça e vamos ver a câmera 360 se tem alguma coisa diferente por aqui e aqui a câmera 360 com a função de gravar a rota no GPS nativo do carro aqui a visão normal por aqui vamos ver o que eu vejo aqui a gente tem a vista aérea né vai mudando aqui ó o que eu vejo nessa principal vamos ver se eu consigo passando a mão eu acho que não então dianteira traseira as laterais que são gráficos na verdade e vista panorâmica vista panorâmica vai ficar assim mais opções essa visão de lava jato aqui eu já mostrei em outro carro da BMW frontal mais opções aqui também volta a câmera tem a função de limpar né joga uma aguinha e a 3D aqui está a 3D nessa sim eu acredito que eu consigo ir passando a mão ou não deixa eu ver aqui é não estou conseguindo fazer nada não está estranho mas eu tenho quase certeza que dá deve ser alguma alguma configuração aqui do carro que não está me permitindo porque está travadinho aqui ó mas a 3D deveria deixa eu colocar de novo aqui na 3D aí não está acontecendo nada gente o que é bem estranho mas voltando para a vista panorâmica e é isso a câmera 360 eu acho que tem muita coisa que na verdade eu não consegui mostrar para vocês bem aqui ó vendo de perto o polímero que lembra cristal isso aqui é uma das coisas mais impressionantes do acabamento do carro eu queria que você visse de pertinho e vale ressaltar que esse mapa aqui também tem a função de realidade aumentada mas isso eu consigo mostrar para vocês só com o carro em movimento eu descobri como eu consigo rodar a câmera no 3D aqui ele está na dianteira e aí aperto a traseira e aí sim ele roda achei que com a minha mão eu fosse conseguir mas realmente não são essas opções aqui e tem a lateral também ó aqui do outro lado então gente eu acho o seguinte ó se eu compro esse carro pago quase um milhão e trezentos e aí eu vou aqui dirigindo supermotor e a galera ali atrás assistindo um videozinho e tal na classe executiva eu vou ficar um pouco chateada entendeu não vou querer por mais que seja um BMW por mais que tenha uma dirigibilidade prazerosa eu sou do time que você compra esse carro para ir lá atrás a não ser que você ande só sozinho né porque imagina todo mundo ali feliz e você aqui dirigindo não mas ele é um carro com quase 550 cavalos como eu expliquei para ser mais específica são 544 cavalos de potência 75 kgfm de torque dois motores a bateria com mais ou menos 101 kWh e ele acelera muito só que ele não tem o mesmo ajuste por exemplo do i4 ele é ajustado para uma aceleração mais progressiva menos patada ainda assim um espacinho aqui para você ver o que ele faz no modo esporte menos patada hein olha a patada mas o que eu quis dizer é que não é uma aceleração que foi planejada pensando totalmente na esportividade e sim também no conforto ao acelerar o 0 a 104,7 segundos de acordo com informações da BMW e a direção tem um bom peso é uma dirigibilidade que eu acho que é um pouco diferente do ix que é menos associado à dirigibilidade dos BMW aqui você consegue identificar que de fato você está dirigindo um BMW bem estável com uma pegada de direção que é típica da marca lembra que eu falei que esse carro tem muitas coisas do ix mas muitas coisas que o ix também não tem uma das tecnologias mais legal é a câmera aqui ó que funciona com o sistema de realidade aumentada essa câmera é real mas ela está interagindo aqui com o sistema semi-autônomo de condução do carro que é de nível 2 marcando aqui ó a faixa verde dentro da faixa e é aqui que o carro vai circular eu vou tirar minha mão do volante um pouquinho coloquei velocidade de 90 km por hora e ele vai marcando ó no verdinho aqui o veículo que está logo à frente que no caso aqui é uma moto agora ele está pedindo para eu assumir o volante mas ó a moto perdendo velocidade e ele vai diminuindo a velocidade também fazendo as curvas bem certinho é um sistema que você percebe que embora não traga muitas funções além do que já existe no mercado com exceção da questão da realidade aumentada que eu estou vendo aqui tudo bem na minha frente mas é um sistema que você já percebe muito mais precisão do que nas tecnologias disponíveis até então na minha opinião o sistema semi-autônus ele está evoluindo muito devagar você não vê muitas coisas extras mas você vê que as coisas estão melhorando e o fato de não ver muitas coisas extras também mudar de faixa como os teslas fazem nos Estados Unidos tem uma outra razão que é legislação nem tudo que as marcas podem oferecer pode ser oferecido no Brasil porque a lei não permite uma outra coisa eu estou no modo esporte agora se eu colocar no eficiente olha só como ele muda a visualização do painel esse painel eu não mostrei detalhes porque você já viu outros carros da BMW mas ele é configurável e olha só agora a tela ocupando mais espaço quando eu mudo o modo de condução porque na verdade os mostradores aqui ficaram menores também e olha que interessante esse ponto de vista tirando a mão aqui gente mais uma vez porque eu quero que vocês vejam o carro fazer curva mas ele está me pedindo para assumir quanto tempo demora para ele pedir para eu assumir depende da situação pode ser 5 pode ser 10 segundos ó eu vou tirar a mão agora eu vou na confiança tem uma curva bem acentuada aqui na frente e olha só tranquilo né mas pedindo para eu assumir agora e o GPS também tem a realidade aumentada você olha aqui perto das conversões ele vai mostrar a setinha apontando o local que você tem que fazer a conversão ó a seta aqui também você já viu isso em outros carros da BMW que eu gravei como por exemplo o X1 viu? não dá para terminar esse vídeo sem testar o sistema de som da Bowers & Wilkins acabei de ter uma informação aqui que eu não sabia é a mesma fabricante do sistema de sabe qual estúdio? Abbey Road o estúdio dos Beatles então fica aí com essa informação Rafaela também é cultura embora alguém me contou isso tá gente não é uma coisa que eu sei super não mas vamos lá nós temos 36 alto-falantes ante os 32 do BMW X que é um som que eu elogiei muito aqui no teste também 1960 watts de potência são 400 watts a mais do que no X para você ter uma ideia 400 watts é a potência de alguns sistemas de som premium de algumas marcas não vou citar muitos nomes aqui mas já é a potência de um sistema de som premium outra coisa muito legal ele tem alto-falantes dentro do banco que proporciona uma função 4D o que isso significa? eu sinto aqui no banco as batidas da música que eu estou ouvindo ai mas isso não incomoda? pode ser depende do que você quer você pode querer isso ou não querer isso se não quiser é só desativar a função então vamos escutar uma musiquinha para você entender o que eu estou falando o que eu estou falando é só desativar o que eu estou falando é só desativar o que eu estou falando é só desativar eu nem tive coragem de chegar até o volume final porque fiquei com medo gente sinceramente não brincadeira não foi medo mas eu nem precisei de chegar ao volume final quero saber o que você achou desse sistema de som já viu algum melhor? se viu ou viu obviamente me conte na caixinha de comentários qual e por que é só desativar